A tua lei não é minha lei. A tua lei não é a lei dos deuses. É apenas o capricho ocasional de um homem. E eu não acredito que a tua proclamação tenha tal força que possa substituir as leis não escritas dos costumes e os estatutos infalíveis dos deuses. Porque essas leis não são desde hoje. Não são leis de ontem. São leis de todos os tempos. Ninguém sabe quando essas leis apareceram. E eu não vou arriscar o castigo dos deuses pra satisfazer o orgulho de um pobre rei.